Eu não conheço o segundo lado Às vezes você me pergunta Por que eu estou tão calado Não falo de amor quase nada Nem tem o corpo do nosso lado Você recebe todo dia Me conta, me conta, me conta Talvez você não me tenta Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a muda estrela Eu sou a luz do lugar Eu sou as coisas da vida Eu sou o mesmo de amar Eu sou o mesmo do fraco A força da imaginação E o reino dos contadores Eu sou o mesmo do fraco 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 E a chuva da missão Eu sou a luz que se acende Eu sou a luz que se afaga Eu sou a beira do abismo Eu sou um, um nada Porque você é meu